E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a sua loja de som e acessórios automotivos na internet. Hoje a gente está vindo falar para vocês aqui sobre o BL10, tá? Esse aqui que é o Twitter de painel aí, que ele é o complemento do kit duas vias, tá? Esse aqui, esse BL10 é da Bomber, tá? Mas você pode estar usando aí em diversos falantes aí, você que de repente quer estar reforçando um pouco o agudo aí do seu veículo, você pode estar ligando esse Twitter em paralelo com o falante de porta, tá? Ele não vai estar alterando a impedância e vai receber a potência que precisa aí, tá? De até 60 watts RMS. Esse Twitter aqui, pessoal, é muito utilizado aí, você pode estar colocando ele no encaixe, né? Tem alguns carros que possuem o encaixe para você estar colocando o Twitter de painel lá dentro e tem esses carros que não tem os encaixes que você pode estar colando aqui, que ele acompanha uma fita aqui, tá bom? Aí você pode estar colando ele lá no painel do seu veículo, porque ele fica bem bonitinho ali. A aparência dele é bem legal aí, não vai estar identificando aí no seu painel como um objeto estranho, tá? Esse Twitter aqui, pessoal, ele tem uma circunferência aí de 36 milímetros, tá? Ele é da linha BL, da Bomber, é a linha de entrada deles referente aos Twitter, tá? Um produto muito barato e compensa muito você estar utilizando ele aí no seu veículo para te dar um agudo melhor aí e uma qualidade de som boa também, tá? Se você gostou, vou deixar um link aí na descrição para você estar acessando o nosso site e adquirir ele com super desconto aí que a gente está conseguindo disponibilizar para vocês que acompanham o canal, beleza? Curta o nosso vídeo aí, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, beleza, galera? Até o próximo vídeo aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!